A gestão é minha, gera bucita Tá massa, tá massa, polo na voz Chegou dando as ideias, pediu pra eu livrar as cara Que morem na linda, toda tatuada Quando fumar um do canque, ela fica maluca Doida pra sentar, com a porra da bunda Pode ouvir a barulhada de zon que essas novinhas ficam malucas Doida pra sentar, com a porra da bunda Não pode ouvir a barulhada de zon que essas novinhas ficam maluca Doida pra sentar, com a porra da bunda Escama, polo na base Chegou dando as ideias, pediu pra eu livrar as cara Que morem na linda, toda tatuada Quando fumar um do canque, ela fica maluca Doida pra sentar, com a porra da bunda Não pode ouvir a barulhada de zon que essas novinhas ficam maluca Doida pra sentar, com a porra da bunda 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 Escama! Ai! Polo na base! A gestão é minha! Gera bucita!